Olá, segue nossa antena aqui Dual Mode aqui gente, é uma antena lançamento aqui, ela é Dual Band, tá? E você pode configurar ela aqui ó, pra plano terra, como ela está aqui, ou você desmonta essas hastes aqui, deixa só uma só, deixa na posição vertical, e ela vira uma antena dipolo, e qual a vantagem dessa antena aqui ó? É que além dela ser Dual Band, né, você pode usar ela aqui no seu HT, no seu rádio móvel, tá? Bastando informar aqui o conector que você deseja, a gente já manda já pronto pra instalação, tá? E o cabo vai de 5 metros, mas pode ser outro tamanho também se desejar, tá? Aqui tá no nosso suporte de teste aqui, tá? Solto aqui. E o que que acompanha essa antena aqui? Qual que é a sacada dela, né? A sacada dela que é uma antena aqui Dual Band, e ela possui um ganho aqui de 5.5 dB em UHF, ou 1.5 em VHF, tá? E você pode configurar ela pra dipolo ou plano terra. O que que acompanha aqui esse kit aqui ó? Vai um cabo aqui de 5 metros, tá? 4 varetas, a haste aqui de UHF Dual Band aqui, tudo em aço inox, tá? Os parafusos aqui também são de aço inox pra ficar no tempo, as abraçadeiras aqui zincado, né? De ferro zincado aqui pra ficar no tempo também, e a base de alumínio, tá bom gente? Esse, esse mastro aqui não acompanha o produto porque ele vai de 3 metros, né? E é pra torre de TV. Aqui tem um exemplo aqui ó, então, você vai comprar um suportezinho, um haste de TV pra fixar sua antena. Vou abraçar ela numa torre se você desejar, tá? Então vai acompanhar aqui as hastes, a vareta Dual Band, a base aqui de alumínio e o suporte de fixação aqui. Então, é um produto de alta qualidade, tá feito pra durar aí ó. Só pra você ter ideia de dimensão aqui ó, a que tem próximo de 41 centímetros e a haste aqui um pouquinho maior. Aí se você precisar fazer algum ajuste fino aqui ó, é cortando essas hastes aqui, tá bom gente? Espero ter ajudado aí, tá? A empresa nacional tá desenvolvendo produtos aqui no Brasil. Já possuímos mais de 6 anos de mercado, tá? Com a nossa engenharia aqui, tá bom gente? Aqui ó, a manteira aqui ó, nossa marca aqui, tá? Espero ter ajudado aí e agradeço também por você perder um pouco do seu tempo aí pra ver nossos vídeos, tá bom? E nossos lançamentos, tá bom? Inscreva-se aqui no nosso canal aqui ó, e deixe sua dúvida aqui ó, no campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar, se a gente souber, é claro né? Um abração aí, muito obrigado e até a próxima aí. Nós temos outros produtos também de RF, tá? Cargas de RF, antenas Dual Band, antenas para PX, antenas de polo, antenas colinear que a gente vai estar lançando aí, pra uso PY né? E uma colinear também para PX, com alto ganho aí. Um abraço gente, até a próxima aí. Valeu aí. Muito obrigado, tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri